Fala galera, beleza? O que que você fala? É o Dragon e tô trazendo o resultado do sorteio das 50 pequenas lendas Que 5 pessoas vão ganhar 10 ovos cada um E eu já estou aqui com o meu... o que pega o comentário aleatório aberto Então tivemos aqui 129 comentários, mas apenas 125 comentários únicos Então teve duplicadas, teve também que incluir respostas, ali é o comentário Mas já estamos aqui e vamos direto pra esse sorteio pra presentear vocês Lembrando que eu vou adicionar vocês dentro do LoL e depois vou mandar o código pra vocês colocarem lá dentro do Resgate Seu código lá dentro do jogo Provavelmente não vou adicionar hoje, vou começar a adicionar amanhã Porque daí você já consegue ter tempo de ver o vídeo e ver se ganhou ou não Então vamos começar com o primeiro ganhador que vai ser... Ó, já tá passando várias pessoas que vocês já viram, passou teu nome aí, né? Rony Souza, o nick Rony DSG Esse sorteio eu ganho, tô sentindo que agora vai E foi, não é que foi mesmo? Deixa eu até abrir aqui o código pra eu poder salvar os nicks Porque senão eu não consigo fazer absolutamente nada Cadê, 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 cadê? Os ovos das pequenas lendas, tá aqui embaixo, beleza Rony DSG Já peguei o seu nick aqui E você foi o primeiro ganhador de hoje, né? Então agora vamos pegar o próximo Agora não vai demorar mais não, porque agora tá tudo aberto aqui E vamos pro segundo O primeiro foi o Rony, o segundo já passou o seu nome que eu vi que você viu, né? Iron Kled Iron Kled Já vi esse nick aqui, hein? Obrigado por informar do sorteio Nunca ganhei, mas tô sempre tentando a sorte Como o nosso amigo, tá sentindo que agora foi E foi de verdade Mas ganhou 10 ovos de pequenas lendas Até depois, no final, se vocês quiserem fazer um videozinho Igual eu fiz ali do baú As pessoas lançaram lá no Twitter, lá e me marcaram E aí agora eu pude colocar aqui no vídeo e tal Poder fazer um vídeo todo short Alguma coisa com todos abrindo o prêmio de vocês Vamos lá então pro terceiro ganhador Se você quiser, não é necessário Passou até o Fabio R.W. que tá sempre participando nas lives também Biel Cav... Biel dos Rentão Beijo no... Olha Não pode falar isso Não tem como nem... Não vou nem censurar Só não vou falar mesmo Porque aí senão, aí quem sabe o... Tulum, né? A moedinha fica amarela Donada É uma mágica que o YouTube faz assim Que de repente só quartos ganham Wesley Gonçalves Pereira Soares Nikita Dragon Olha, o cara é quase o meu parente O cara tem Dragon no nome E Gonçalves também Que eu também... Quem não sabe o sobrenome também é Gonçalves também E o último ganhador Mas não menos importante Já passou aqui... Passou você, né? Agora eu sei que o próximo vai ser você Porque você está sentindo aí que vai Que vai ser o... Leonardo Silva que também só lançou o nick no comentário LeonardoDXD23 Então tivemos o... RonyDSG Ironclad Biel do Centão Nikita Dragon LeonardoDXD23 Muito obrigado por terem participado Por estar aqui acompanhando o canal Por estar sempre ajudando Porque sem vocês Esse canal não é absolutamente nada Vou estar adicionando vocês dentro do logo Para mandar também o código Se quiser fazer um vídeo Lançar lá no Twitter E marcar a gente A gente fica muito feliz Mas não é obrigatório, tá? Só se vocês quiserem Eu vou ficar muito agradecido Boa sorte a todos que participaram Também fica ligado para os próximos sorteios Que teremos aqui no canal Eu sou o Draco, vou ficando por aqui Eu fui E tchau